A PENAS FUMAÇA Lançou mais de 10 álbuns e APs nos últimos 10 anos, entre eles Um Fim de Semana no Pónei Dourado, B Fachada, A Festa na Moradia, B Fachada é para Meninos, Deus Pátria e Família, Crioulo e O Fim. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. José Mário Branco, na canção FMI, escrito em 1979, um ano depois da primeira de já três intervenções do Fundo Monetário Internacional em Portugal, diz o seguinte Tu vais conversando, conversando, que ao menos agora pode-se falar, ou já não se pode, ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional, tamanho familiar, hein? Estás desiludido com as promessas de Abril, não é? As conquistas de Abril. Eram só o paleio e a partir do momento em que te começaram a tirar e tu ficaste quietinho, não é, filho? E tu fizeste como o avestruz, enfiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem. E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz de consciência, não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém e atiras as culpas para os da frente. Para os do 25 de Abril, para os do 28 de Setembro, para os do 11 de Março, para os do 25 de Novembro, para os do... Que dia é hoje? Isto em 2017 continua atual? Mais ou menos. Eu acho que já na altura não era super atual, ou seja, foi a altura em que o José Mário lá chegou, sim. Mas o Zeca está desiludido com a Revolução em 75, não é? Porquê? Não precisou de esperar. Porque a Revolução deveria ter sido uma Revolução Cultural. E toda a gente, como agora, em 2017, a Revolução na Europa precisaria de ser uma Revolução Cultural. E a Europa continua à espera de se renovar economicamente, não é? E continua centrada num... A Europa continua a ser um pacto económico e não um pacto cultural, não é? E o Zeca em 75, pronto, na altura da Revolução dizia isso, não é? Que a Revolução não era ele poder ir tocar a mais sítios, não é? Porque ele não era o perseguido. A Revolução era se ele fosse aos sítios e nesses sítios houvesse música para ele ouvir. E aí é que está, pronto, aí é que está a Revolução, a Revolução que falhou, não é? Para mim, a Revolução que falhou, mais do que a Revolução Política ou mais do que a Revolução Económica, não é? A que falha é a Revolução Cultural, é a descentralização da cultura, é a cultura... Como disse o Pinheiro de Azevedo? Acho que... Sim, acho que sim, talvez. 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 É fácil viver, não é? Principalmente aqui no sul da Europa, não é? Nem em Portugal. É fácil viver e é fácil sobreviver, é fácil sobreviver. José Mário Branco disse à Blitz, em 2011, Acho que os problemas dos jovens hoje são menos dramáticos, menos em carne viva do que eram no nosso tempo. Quando eu tinha a idade que eles têm agora, percebi que os jovens eram obrigados a tomar decisões gravíssimas todos os dias. É porque os problemas hoje são menos democráticos? Ou dramáticos, desculpa? Não sei. Talvez. Não sei. Só problemas diferentes. Nós vivemos muito focados no... Muito obcecados com o passado, não é? E se calhar quando o Zé Mar era novo, viviam obcecados com o futuro. Pronto. Mas quer dizer, mas a verdade é que aquilo que nós herdamos é muito pouco com o que trabalhar, não é? Pronto, é isso. É isso, herdamos uma revolução cultural falhada, não é? Uma cultura subjugada às culturas dominantes, não é? Há culturas que geram muito dinheiro e pronto. E a partir do momento em que o dinheiro toma conta de tudo, vivemos aqui assim, meio que entalados, não é? Porque por um lado, pronto, não se pode liberalizar o mercado a 100%, mas por outro lado também não se pode... também ninguém quer controlar, não é? Porque controlado era de antes. Então, vivemos aqui assim, entalados, pronto. E tu achas que esse desinteresse da generalidade da população pela política faz com que haja menos música de intervenção hoje em dia? Não. A música de intervenção acabou em todo o mundo naquela altura. Achas que não existe hoje, música de intervenção? Não existe, não da mesma maneira, felizmente, porque a música de intervenção dos anos 70, a seguir ao Zeca, rapidamente se transforma numa música moralista, não é? Em que os cantores e os escritores de canções iam fazendo as perguntas para as quais já sabiam as respostas, não é? Lançavam os foguetes, apanhavam as canas, punhavam o dedo no ar e cantava-se a mensagem, não é? Cantava-se para ensinar a malta, não é? Para esclarecer a malta. E isso é precisamente a razão pela qual a revolução cultural falhou, não é? Porque, porque não, pronto, a cultura rapidamente atingiu um tom moralista e a partir desse momento está tudo estragado, não é? Não há espaço para quem não, pronto, para quem não siga a moral, não tem espaço para... Não achas que faz falta a música de intervenção, então? Se é que não existe? Pronto, aí cito o Zeca outra vez. Eu acho que a música serve para intervir musicalmente e para intervir politicamente serve a política. A partir do momento em que a política falha em intervir politicamente, há que alterar a política, não é? Alterar a música. Alterar a música é só mandar mais areia para os olhos, não é? Tem é que se, pá, fazer o seu lado, proibir a política. Proibir as carreiras, não é? Proibir o carreirismo, por exemplo. Tu escreveste na canção Deus, Pátria e Família Portugal está para acabar, é deixar o cabrão morrer Sem a pátria para cantar Sobre o mundo para viver Chegam flores do estrangeiro, já escolhemos o coveiro Para mim é para queimar, mas não quero exagerar Isto foi escrito porque os momentos eram maus demais para isto não ser escrito? Sim, também, talvez. Sim, também. Isto foi escrito no ano, em 2011, no ano em que pela terceira vez o FMI veio? Sim, e foi, portanto, eu entrei em estúdio na quinta, as eleições foram domingo e o disco saiu na segunda Foi assim A música saiu na segunda Mas a verdade é que isso também Portanto, a música intervém musicalmente Ou seja, aí a música faz um comentário também À música de intervenção e ao seu suposto papel em esclarecer a malta A malta que aparentemente não ficou esclarecida, não é? Porque a malta não ficou esclarecida E é estranho como essa música que ao início parecia que se ia multiplicar em muitas músicas diferentes De repente torna-se moralista e fecha-se sobre si mesmo e quando acaba, acaba tudo, não é? Existe a descendência, não é? Não é como no Brasil, em que as gerações são sempre maiores Cada geração tem sempre o dobro da anterior Independentemente de ser um intervencionista Engajado como o Chico Ou a seguir um Caetano que é um gajo emocional E que faz uma intervenção muito mais cultural do que política, não é? Que está muito mais preocupado nas questões Pronto, da cultura e da gênese da cultura A origem do Brasil e da música brasileira E aí vem o tropicalismo e as questões Pronto, cada um tem a sua Cada um tem os seus interesses E, no entanto, não deixam de passar de uns para os outros Acaba por Ninguém atinge esse tom moralista de fim do caminho De eu já aprendi tudo Agora vou-vos ensinar E depois está tudo ensinado Pronto, está feito Na definição de uma música de intervenção Da Direção-Geral de Informação de 1972 Que fazia parte da DGS, sucessora da PIDE É aquela que ridiculariza e ameaça o poder constituído e os seus agentes Aconselha a recusa da guerra colonial Contém ideias que se direcionam contra o princípio do isolamento internacional e da nação colonial Contém expressões da linguagem popular destinadas a buscar o público Exalta o comportamento contestatário Incita os cidadãos a impedir a perseguição política Contém interpretações incómodas de factos da vida nacional Divulga e comenta factos apagados pelo sistema de controle e de informação do regime É isto a música de intervenção? Sim, quer dizer isso É uma lista Bastante antiquada Nós temos que deixar de viver concentrados no século XX Porque o século XX é que foi o século das grandes verdades E pronto, que afinal não eram E das grandes uniões E nós na verdade estamos a herdar todas as fragilidades que sobram disso Ainda há pouco tempo há umas eleições na América E de repente toda a gente está chocada porque ganhou gás errado na América Mas alguém se preocupou com o gás que ganhou na Rússia Com o gás que ganhou na China Com o gás que ganhou na Índia Com os gás que ganham em África Quer dizer, talvez a questão Talvez a diferença seja que de repente percebes da fragilidade De toda a tua perspectiva eurocêntrica E anglo-saxónico-cêntrica Do mundo E de termos separado o mundo em Ocidente e Oriente Em que nós os ocidentais somos todos tão diferentes uns dos outros E no Oriente é tudo a mesma coisa Desde Marrocos até ao Japão Acabam tudo dentro do mesmo saco E pronto, e continuam-se estas coisas sempre todas por resolver E nós é que herdamos Nos anos 90 tinha sido o fim do racismo Nos anos 90 tinham-nos dito que o racismo tinha acabado Agora herdas todas as consequências disso Por isso é que talvez nesse aspecto o Zé Mário esteja certo No sentido em que se calhar os jovens de hoje Também deviam começar a pensar mais no futuro E menos no passado Menos no vintage E no retro e começarmos a imaginar que o mundo Pronto, que se calhar daqui a 100 anos ainda vai haver Daqui a 200 anos ainda vai haver mundo 300 anos, 500 anos ainda vai haver mundo Se calhar daqui a 3 mil anos ainda há pessoas 4 mil anos, 10 mil anos ainda há pessoas E pronto, e aí temos que começar a ganhar a consciência da nossa dimensão E da nossa pequenez Para não cairmos nos mesmos erros Que foi o século passado O século da consciência histórica Em que afinal essa consciência histórica não Pronto, não deu em nada Só deu nos grandes falhanços Todas as grandes verdades deram em grandes falhanços E em grandes filhos da puta, acima de tudo Por trás de uma grande verdade Havia sempre um grande filho da puta E isso é uma coisa que nós fomos descobrindo aos poucos E pronto, e se calhar agora temos que levar De repente, com as redes sociais Cada um passa a ser o dono de uma grande verdade também E talvez isso tenha que rebentar Talvez tenha que rebentar por cima Como o outro que tinha um amigo Que só fumava cigarros americanos Que era para eles se queimarem mais depressa Há que enchar a galinha até ela rebentar Se calhar essa questão das grandes verdades é assim Agora que passou para a mão de cada um Antes estava na mão dos poderosos Agora está na mão de toda a gente Cada um tem a sua grande verdade E se calhar quando isto começar mesmo tudo a rebentar E essas verdades começarem todas a falhar Talvez aí se consiga Também na verdade foi mais ou menos por esta altura Que o século XX começou Foi mais ou menos por 1917, 1918 e tal Talvez Talvez Tu achas que a vitória do Donald Trump Também mostra que em terra de amadores Basta ter algum paleio Como tu escreveste no Deus, Pátria e Família Não, não, não Não é? Não é? Acho que é a vitória que Não sei se o mundo merece Mas pelo menos a América merece, de certeza É um país onde não se pode estudar Onde não se tem direito a saúde Onde não se tem direito a uma reforma Onde não se tem direito a férias Onde não se tem direito a maternidade A paternidade Claro que Claro que quem elege o presidente Vão ser os Vão ser os iletrados, não é? E claro que a reação do resto do país Assim que a eleição acaba É questionar o colégio eleitoral Para que possam ser só as duas costas a decidir Para tirar em definitiva a voz ao interior Em vez de se resolver Em vez de se resolver aquele problema De o dinheiro ser considerado liberdade de expressão Num país No século XXI Na verdade parece que ainda vivem na Idade Média Em muitas coisas São um país muito atrasado Do ponto de vista psicológico Mas Mesmo em comparação com as regiões do mundo Que eles consideram atrasadas, não é? Mas 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 Isso nunca é posto em causa, não é? Porque também As ideias As novas ideias Nós importamos-las também da América, não é? Portanto Se não são postas em causa lá dentro Também não somos nós que vamos pôr em causa Esse Essa maneira de De se comprar Uma Uma eleição, não é? Só porque podes gastar o dinheiro que quiseres, não é? Só porque podes Porque podes, não é? Como é que não podes? Quando é que está a linha, não é? Nós aqui na Europa achamos que há uma linha Mas essa linha é invisível, não é? Como vimos há pouco tempo Uma ex-ministra das finanças, não é? Ir trabalhar Para um emprego duvidoso E afirmar Na televisão Eu via dizer Que era muito natural Que ela A única A única coisa que tinha acontecido Era que eles tinham visto o currículo dela E no currículo dela Dizia que ela tinha sido Ministra das finanças Do país Era só isso Ora Uma pessoa a pôr no currículo Que ocupou um cargo político É tráfico de influências, não é? Não é preciso ser Não é preciso ser um gênio Para se saber Que uma pessoa Depois de ter um cargo político Esses quatro anos Têm que ser apagados Da vida dessa pessoa Não pode ser Não pode ser currículo, não é? Não podes passar quatro anos A preparar os outros quatro E depois a preparar os outros quatro E fazer disso uma carreira Todo esse processo Podia ser questionado Mas as pessoas Que o deviam Questionar São eles próprios Porque fazem Regras Para si próprias, não é? E tu achas que Em Portugal Vivemos numa Terra de amadores? Sim, sim, sim Vivemos 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 por isso E cada vez mais Porque E a nossa geração É a cara disso, não é? Porque Qualquer país Que esteja Acima de nós No escalão Económico Consegue importar Toda a mão de obra Qualificada Com muita facilidade Não é? Muito mais fácil Do que É muito mais barato Do que formar as pessoas Não é? Importá-las dos países Pobres O chamado Ocidente Sempre fez isso Com o chamado Oriente Não é? Importar As pessoas mais qualificadas A mão de obra Mais qualificada Os Os doutorados Os mestrados Os doutorados Na Europa Acontece Dentro da Europa Acontece a mesma coisa De Portugal O que nós tínhamos Já eram Instituições Bastante Amadoras Quer Universidades Que foram Preenchidas Durante os anos 80 Numa altura Em que Em que A oferta Docente Era muito Reduzida E portanto Os quadros Ficaram preenchidos Por pessoas Que não estão Acima da média Das pessoas Que se têm Vindo a formar Desde então Até Pronto Mas isso Só tem tendência A piorar Só tem tendência A piorar Com o desequilíbrio Com o desequilíbrio Que existe Com Pronto Que as pessoas Vão para onde Cada um vai para onde Vive melhor E a verdade é que É que em Portugal Só se vive melhor Se for músico É a única coisa Que é melhor estar em Portugal Do que noutro sítio Do que noutro sítio Da Europa Tu achas que vivemos Numa democracia? Sim Seja lá O que isso Signifique Porque A fronteira É muito abstrata E a nossa democracia Está construída De fora para dentro Do poder Geral Do Marcel Para a Malta E não da Malta Para o Marcel Não está Não está feito Aliás O nosso poder Local Até é o mais Frágil Do ponto de vista Moral As nossas juntas De freguesia E as nossas câmaras Municipais São muito frágeis E a nossa democracia Está toda construída Mesmo Mesmo A maneira como Os trabalhadores Se juntam Que se juntam Sempre em sindicatos Nacionais Nunca se juntam Sei lá Os Os trabalhadores Da mesma cidade Nunca são os professores Com os polícias Com os bombeiros Com os taxistas Da mesma cidade São sempre Os professores Do país E depois Os polícias Do país E depois Os bombeiros Do país E o país É abstrato O país Não é É uma A fronteira Não está lá Não é Mas Mas sim Quer dizer As pessoas votam Não é Em princípio A contagem Dos votos É Segura E E é isso Em princípio Para já Enquanto não for Obrigatório Votar Estavas a dizer Que o país É abstrato Qual é a tua Relação com a pátria Que falas No teu espátio Família Por exemplo A nossa relação É isso A relação com a pátria É muito abstrata Nesse aspecto Ainda vivemos A Ainda vivemos A ideia Do Estado Novo Do país Claro Vivemos Mas o que é que Para ti é a pátria Ainda lemos Ainda lemos O Camões Ainda lemos Os Lusíadas Como um Como um livro Que elogia Que elogia A pátria Quando na altura Já havia sérias Duvidas Se aquilo Não seria a gozar E pode ser Pode ser a gozar Pode ser a gozar Não é um Não é uma coisa Não é um livro Que possa ser considerado Livro nacional Poucas décadas Depois do Camões Ter escrito Os Lusíadas Portugal Passou a ser espanhol E a seguir Enquanto Portugal Ainda é espanhol O Cervantes Escreve o Quixote Portanto o Quixote Podia ser o nosso Livro nacional Se nós o lêssemos Na escola Na altura Aquilo também era Também era Portugal O Quixote Só não vem a Lisboa Por um Por um acaso Porque Pronto Por um acaso Mas Mas mantemos Um bocado Essa leitura Pronto Essa leitura Do Estado Novo Do que é que é O país De Ainda estudamos Na escola O que Portugal Fez no mundo Quando tu depois No teu dia-a-dia Te percebes Que nós não Deixámos Quer dizer Que o mundo É que voltou Para cá Porque Comparado Com os três padres Que falam português Em Goa Aquilo que nós Aquilo que nós Temos De cultura Indiana Aquilo que O livro de receitas Da minha bisavó Goesa E as Coisas As coisas Que nós Que nós Recebemos Das ex-colónias Africanas São A cultura Que nós importámos É muito mais forte Do que a cultura Que deixámos lá E sem sombra De dúvidas E nós continuamos A viver Focados Nessa visão Camoniana Da Da pátria Não é? Levando o Camões A sério Os portugueses Saem de Torrestelo À procura Do outro Era o Renascimento Íamos à procura Do outro E depois Quando chegam Lá ao rei Quando chegam Lá ao sítio Só contam A história deles Na verdade Os portugueses Nunca chegam A encontrar o outro Em todos os Ao longo Dos leis Dezinteiros Encontram-se Sempre a si mesmos Várias vezes Vão-se sempre Encontrando a si E acima de tudo Há a história Da monarquia E nunca a história Do povo E das pessoas É sempre A história Do regime Vão encontrando A história Do regime Em vez de encontrarem O outro Que era aquilo Que eu à procura Tudo isto Num livro Que já na época Era um livro Críptico Era um livro Que ninguém Conseguia ler Portanto Daí até Ser essa A nossa visão Nacional Não é Do país Nós fomos Um país Muito antigo E descobrimos O mundo E andámos Por aí fora E andámos De barco E descobrimos O Brasil E não sei o quê Quando na verdade Os Sei lá Os ingleses Chegaram à Índia Por terra E cinquenta anos Depois o país Falava todo inglês Voltando à música De intervenção Em maio De 1974 O coletivo De ação cultural Lançou um comunicado Manifesto Assinado por nomes Como Fausto Zé Cáfondo Zé Mário Branco Manoel Alegre Vitorino Entre outros Onde se lia No primeiro ponto Este coletivo Lutará Pelas justas Reivindicações Do povo trabalhador E do movimento Democrático popular A saber O pão Como o direito Dos trabalhadores À justiça social Ao bem-estar E a uma pátria Donde não precisem De emigrar A paz Como o termo Imediato de guerra Da opressão colonial A terra Com a realização De uma reforma agrária Consequente Que dê a terra A quem a trabalha A independência nacional Em luta contra o domínio Dos monopólios A liberdade A liberdade com a garantia A liberdade com a garantia Dos direitos De expressão livre Greve Reunião Associação Etc Tu achas que isto também Quer dizer que A música de intervenção Com tantos nomes De música de intervenção Aqui a assinar o manifesto É sempre de esquerda? Só há música de intervenção De esquerda? Não Há música de intervenção De direita Claro Isso depende Isso é Essa que Nós aqui vivemos Uma experiência Da esquerda e da direita Que é específica Da nossa Da nossa experiência histórica Não é? Nós até temos Um Um quadro político Bastante único Na Europa E no mundo Não é? Mesmo Mesmo Para um Para um europeu Da Europa Central Que chega aqui E que veja O que é que é O nosso quadro político Não é? E o que é que é O PC Por exemplo E qual é que é A coisa é que são Os partidos Que dão origem Ao bloco de esquerda Todas essas Todas essas coisas Não é? E qual é que é a história Não é? Dessa 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 política A gênese do PS Mesmo Pronto É Sempre A nossa experiência É muito específica Nossa experiência É específica Mas Mas pode haver No norte da Europa Até há muito pouco tempo A direita e a esquerda Não Na Escandinávia A direita e a esquerda Não eram muito diferentes Só agora Que de repente Começa a vir A questão Da xenofobia Toda ao de cima E as questões Da imigração Ao de cima É que passa a haver Essa distinção Entre a direita e a esquerda Mas Mas existe Nos países protestantes Não é? Os calvinistas Inventaram o capitalismo E portanto Nesses países A direita Não é? Tem um Pronto É diferente Não é? Não é um Bando de malandros Não é? Como é aqui Não é? Não é um Não estamos a falar Não é? É uma coisa Pronto São partidos normais Alguns 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 Não Não Atenção Alguns Não é assim Mas a verdade é que O nacionalismo E a xenofobia Têm estado A tomar conta da Europa Têm estado Nós até hoje em dia Até se diz fora Que nós somos um oásis Da política Sim Nesse aspecto Somos Somos Não sei se mudou Muita coisa Mas acima de tudo Aquilo que era considerado Aquilo que eram consideradas As nossas fraquezas No fim do século XX São consideradas agora As nossas forças Os nossos valores Não somos uma cultura Dominante Não Temos um país muito pequeno Muito pobre Onde se vive quase sem dinheiro É possível Viver quase sem dinheiro Ainda não é bem Um país de primeiro mundo As pessoas não sentem Uma grande pressão Para serem todas iguais Para estarem todas a trabalhar Para as engrenagens Da grande máquina Porque aqui não existe Uma grande máquina Existe uma pequena bicicleta E portanto Aquele discurso De nós temos um grande país Uma grande língua Uma grande cultura E somos um grande exemplo Para o mundo Nós já o deixámos Para trás Há 40 anos Não é? E em Espanha Ainda é uma coisa Que ainda há muito pouco tempo Se dizia Em França Ainda há muito pouco tempo Vi na televisão O Hollande A seguir aos atentados A falar disso E a dizer que a França Tinha que reagir bem Porque era um exemplo Para o mundo E porque era Uma cultura muito importante E um país muito forte Quer dizer Portanto Estamos sempre Nesta crise Pronto A Europa Getificou-se À medida que foi Ficando com dinheiro À medida que foi Recebendo os imigrantes Foi enfiando os imigrantes Em caixas Em bairros Ainda há pouco tempo Quando Bruxelas Esteve em estado de sítio Todos os dias A notícia dizia Novas buscas No bairro Molenbeck Novas buscas No bairro Molenbeck Hoje Novas buscas No bairro Molenbeck Pá Essas buscas São sempre No mesmo bairro Alguém Alguém já devia Ter reparado nisso Não é? Porque Temos aqui Com um problema Nós Que temos Imigrantes Em França Desde os anos 60 E que Cujos filhos São da nossa idade Alguns voltaram Para cá Para estudar Etc Nós sabemos bem O que é que é A exclusão E a xenofobia Na Europa Central E o que é que são Os descendentes De Imigrantes Os imigrantes De segunda geração Que não são nem de lá Nem de cá Porque lá são portugueses E cá São imigrantes E que não sei o quê Com os outros todos Acontece a mesma coisa Nós Nós sabemos isso Da nossa experiência Mas É claro que A partir do momento Em que a Europa Não Implementou Um Pronto Um plano cultural Não é? De aproximar De aproximar As nações E De aproximar A Europa Uns dos outros Não é? De não haver Esta questão De Dos gregos Que são os preguiçosos E dos portugueses Que são não sei o quê E dos espanhóis Que são não sei quantos E dos alemães Que são malvados E vivemos assim Sempre todos Estão muito afastados Uns dos outros E sem E continuamos a não ter A mínima ideia De como é que De como é que se vive Nos outros sítios De como é que se vive Na Escócia De como é que se vive No Luxemburgo Como é que se vive Na Sicília Como é que se vive Na Grécia Não em Atenas Mas no interior da Grécia Como é que se vive No interior da Grécia Não é? Não sabemos Como é que se vive Não Nem no interior de Portugal Nem no interior de Portugal Não é? Que cultura existe Não é? O que é que as pessoas fazem Do seu dia Não é? O que é que Como é que Pronto Como é que Como é que vivem as suas vidas Não é? Como é que cuidam dos seus filhos Como é que Como é que se alimentam Todas as coisas Que podiam aproximar De facto a Europa Não é? E podias de facto pensar Em Em Pronto Depois economicamente Não há dúvidas Se existe uma união económica Porque é que existem dúvidas Uma economia É uma economia O mesmo O mesmo dinheiro para todos O mesmo ordenado mínimo para todos Os mesmos impostos para todos Isso não Não há dúvidas nenhumas Porque A Europa Tem é que se decidir Não é? Ou é uma união Cultural E nesse caso Nós queremos aprender É cultura Da Europa Ou então Se é uma união económica Tem que ser só uma economia Não pode ser uma união De muitas economias Não é? E estarem Uns a produzir Pessoas E os outros a comprá-las Pronto Assim Não Nunca vai ser justo Nunca vai ficar mais justo Só porque nós Só porque sobe aqui O ordenado mínimo Um bocadinho Não é isso que vai fazer As coisas ficarem mais justas Estamos mesmo a chegar ao fim Durante a ditadura em Portugal Músicas como Menino do Bairro Negro E Os Vampiros do Zeca Afonso Foram censuradas E depois foram lançadas No mesmo ano Pela mesma editora Mas só em versão instrumental Tu achas que a música De intervenção Depende exclusivamente Da letra? Não Não Acho que não Acho que não Acho que Acho que se emigrasse Levava aos discos Do Menor Aberto Por exemplo Para ouvir Não tem letra Mas acho que seria Uma espécie de intervenção Cultural Então há música de intervenção Não é? Cultural Intervenção cultural Sim Intervenção musical Sim Eu não vejo Essa questão da intervenção política Da mesma maneira que Que o Zeca Detestava tocar os vampiros Sempre que dava um concerto Toda a gente queria Sempre que ele tocasse os vampiros Como se os vampiros Fossem Fossem pides Não é? Então se os vampiros Fossem pides Já não se ouvia os vampiros Os vampiros não são pides Ele está a cantar uma música Sobre Sobre um fenómeno Que é um fenómeno Que tem Que tem 5 mil anos Para trás E 5 mil anos Para a frente Não é? Na humanidade E a malta queria Que eles fossem pides E ele depois não gosta De cantar a música Porque aí seria Era se ele tivesse A esclarecer a malta Ele não está Ele não está A fazer a pergunta E a dar a resposta Ele está Só a fazer a pergunta A música fica em aberto As canções do Zeca Ficam quase sempre em aberto Não existe A moral não é Inequívoca É muito rara A moral ser inequívoca Mas se bem que Eles comem tudo E não deixam nada É verdade É bastante Explícito Sim, sim Sim, talvez Talvez É mais ou menos Explícito Sim Sim, depende Do teu ponto de vista Não é? Para cada Para cada um Seria a sua Uma questão É que a música A música As canções E a música Ganham a vida própria Não é? O Zeca O Zeca ainda por cima Estava fora Portanto Quando o Zeca volta Havia uma lenda Que se tinha construída À volta À volta Das canções E dele Não é? E a verdade é que Tu Ouves os discos Do Zeca E eu acho Que se consegue Sentir uma Uma energia Diferente Da parte dos intervenientes As pessoas Que estão a tocar As pessoas Que estão a Que estão a produzir Os discos São muito mais Frescos E muito mais Modernos Do que os outros discos Da mesma altura Gravados nos mesmos sítios Pelas mesmas pessoas Com os mesmos produtores Só com outras canções Com canções Fechadas Canções que se Perderam no tempo Canções com Com lições Que Que perdem a validade Lições políticas Que caem Hoje em dia Há uma teoria Que defende Que todo Todo o épico Acaba por cair Em cómico Toda a epopeia Acaba por Por se tornar Numa comédia E portanto Aí existe Esse risco De seres Épico Com as tuas ideias E depois Caíres Caíres Em comédia E depois Como o que sustentava A tua música Era a seriedade Deixas A música Deixa de existir Mas acho que isto também Pode ter a ver Com Com este momento Em que nós vivemos De grande velocidade Rápido consumo Em que não há espaço Para Para se dar atenção À letra À música À canção Achas Que é isso? Que isso é a causa? Não sei Não sei A música E a maneira Como a música É consumida É um mistério Hoje em dia É imprevisível E não se percebe E não se percebe Muito bem Como é que Porque Porque na verdade A resposta Justa Para ser justa A resposta é não Nunca se ouviu Tanta música Como agora Nunca a música Teve tão disponível Nunca foi tão fácil Chegares com uma canção Que diga as coisas certas A toda a gente E pode servir A música pode servir Para isso Se for mesmo preciso Pode servir Pode servir É uma das coisas Para as quais A música serve Mas também serve Para encontrarmos Uma língua Para pensarmos Sobre a nossa língua Sobre a nossa língua A nossa Do nosso tempo Dos nossos assuntos Ou seja Porque para falarmos De assuntos novos Precisamos de uma língua Nova Não podemos estar a falar Da mesma maneira Que falavam os nossos avós Com os mesmos termos Com as mesmas palavras Com os mesmos paradigmas Com a mesma lógica Não é a mesma lógica Portanto temos que Temos que ser Mais autoconscientes Da nossa língua E a música Quando se aproxima Da língua materna Também serve para isso Para sermos autoconscientes Da língua e da cultura E do que é que são Os nossos assuntos E para pensarmos Para pensarmos nas coisas De uma maneira Não lógica e não linear Porque se for para pensar De uma maneira Lógica e linear Não precisas de fazer canção A piada de fazer a canção É que a canção Como tem uma forma fechada E uma estrutura fechada Consegue encerrar Muitos paradoxos Dentro de si Portanto não precisa De estar sujeito A uma verdade absoluta E é um certo e um errado Não precisas de começar No errado e acabar no certo Ou começar no certo E acabar no errado Não é preciso Pode o certo Transformar-se em errado E afinal o errado A que é que se transforma Em certo no fim Ou vice-versa Ou três Serem três Em vez de ser Uma lógica Ternária Em vez de ser Uma lógica binária Pode acontecer Ou pode chegar Ao fim da canção E dizer que retiras Tudo o que disseste Também funciona Porque por um lado Ficou Por outro lado Retiraste Como é que é Disseste ou não Disseste E se for como Camões Nunca vais saber Sim Se for O problema do Camões Não é o Camões em si Não é o problema Do Camões É a leitura na escola É ser o nosso livro nacional Isso é que é o problema Do Camões É ser o nosso livro nacional Quando Pronto Quando Isso é uma Isso é uma perspetiva Do Estado Novo Não é uma Não é uma coisa Que o livro sequer Em si peça O livro não pede Para ser um Para ser um livro nacional Este foi Mais um episódio Do É Apenas Fumaça Onde se fala Sobre a sociedade Com quem quer falar Sobre ela Muito obrigado A equipa Maria Almeida Bernardo Afonso Pedro Zuzardo Frederico Raposo Pedro Cardoso Diana Carvalho E Tomás Pereira Obrigado 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 pelo convite A música é dos Lotus Fever Subscrevam mais episódios Em apenasfumaça.pt Ou no iTunes Soundcloud Youtube SAP24 E também Noutras apps De podcasts Até já É terra de fumaça É terra de fumaça É terra de fumaça É terra de fumaça É terra de fumaça